Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro Esperança Sempre, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Ana Lucie Naves, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. SEMEAR O BEM Assim como existem celeiros para guardar o que foi colhido no campo, a nossa alma também é um celeiro de tudo aquilo que acumulamos de boas e más ações. Por isso, é importante semearmos sementes de boas ações, para que possamos colher e mexermos nosso celeiro de boas obras. Não devemos nos deter nas pedras do caminho, que não podemos retirar, porque, às vezes, não possuímos força para isso, mas podemos semear entre as pedras. Às vezes, o solo não é fértil. Existem valas difíceis de serem transportas. Como ocorre com o solo estéreo do egoísmo, da insensibilidade, da incapacidade das pessoas pensarem no bem-estar, na tranquilidade, na saúde e na segurança do próximo. Mesmo assim, devemos semear sempre. Quando encontrarem a erva daninha da ingratidão, da maledicência, da perseguição, da calúnia, dos julgamentos precipitados, mesmo assim, precisamos semear boas sementes, isto é, boas ações. Devemos semear cientes de que existe um ciclo natural de tempo para germinar, crescer, colher e armazenar. E é no evangelho que encontramos a boa semente, as ações de luz, vividas por Jesus, seus exemplos. Portanto, percebam, meus filhos, que uma semente pode gerar muitas outras sementes para quem abrandou. Se nós semearmos luz e amor, obteremos um grande número de sementes iluminadas que se multiplicarão e iluminarão a nossa alma. Assim, estaremos em sintonia com um prana espiritual superior e libertos da terra. Música 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 Música